Música Olá, se você for a um caixa eletrônico e sacar uma nota diferente, não estranhe não. Já estão em circulação as novas cédulas de 20 e 10 reais que fazem parte da segunda família do real. A mudança é para dar mais segurança à população e impedir as falsificações. Sobre esse assunto vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Sérgio de Castro. Ele é gerente do Departamento do Meio Circulante do Banco Central. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Ótimo. Bom, para a gente começar, né, por que dessas mudanças? É apenas a questão da segurança ou essas mudanças trazem também outras vantagens? Uma das principais vantagens e intenção do Banco Central em fazer lançar essa nova família é justamente a acessibilidade de pessoas que têm alguma deficiência na visão. Então agora para eles vai ficar mais fácil identificar. Fica bem mais fácil porque as células são de tamanhos diferentes, né? Você pode mostrar as duas para a gente? Ela que nós vemos aqui que a de 20 é um pouco maior que a de 10 e a de 2 e 5 que serão lançadas também vão ter um tamanho diferenciado, né? Bom, e como é que a gente faz? O que novidades em relação à segurança essas notas apresentam? Essas células foram feitas com uma impressão bem mais acurada do que as células da primeira família que foram lançadas em 94. Um dos principais itens de segurança e mais modernos no mundo todo é o que nós chamamos de número que muda de cor. Esse número aqui na direita superior de cada uma das células... Esse número 20 aí, por exemplo, ele muda de cor? Exatamente. Ele muda de cor e à medida que a gente vai mexendo o número, parece que uma barra luminosa está percorrendo esse número. Está mudando de azul para verde. E a mesma coisa acontece com a outra nota. A mesma coisa, é, a mesma coisa com a célula de 10, né? Também são alguns itens de segurança que são muito úteis, que foram mantidos, é a marca d'água, né? Nós temos a marca d'água, o número escondido que tem nas 50 a 100. A gente, na realidade, essas cédulas, a gente se pede para a pessoa ver, sentir e descobrir. Isso é, que ela veja a cédula, que ela sinta, que é o relevo, é um dos itens de segurança, e que descubra, que é o caso do número escondido, desse número superior que muda de cor. Bom, agora não é preciso ter pressa para poder trocar a cédula antiga pela cédula nova. Elas não precisam ser trocadas, elas vão estar em circulação as duas cédulas simultaneamente. Isso nos causa uma expectativa de que nunca nós vamos alcançar o 100% de troca, porque como elas vão estar sempre circulando paralelamente, alguém guarda essas cédulas e vai colocá-las em circulação depois de alguns anos, depois de alguns meses. Mas elas vão circular simultaneamente, não perde a validade e não precisa ser trocada em local algum, ela é para ser aceita em todo o comércio. Então as duas famílias vão conviver aí por um bom tempo? Por um bom tempo, enquanto elas estiverem circulando, elas aparecerem no mercado, nós estaremos fazendo a troca. Agora o senhor falou que tem novidades para o ano que vem, né? Que novidades são essas? No próximo ano, nós estamos, está programado, o Banco Central programou para lançar a cédula de R$ 2,00 e R$ 5,00, que terão características de segurança semelhantes às que já foram lançadas, mas certamente deverá ter algum item novo de segurança e vai ter um trato melhor também, como são as cédulas que mais circulam, vai ter um tratamento especial para que a gente, para que a cédula não suja tanto. Uma característica nossa, do povo brasileiro, é a gente acaba sujando muito a cédula, não é característica do povo, é uma situação que a gente coloca no bolso, tira, faz pagamento, guarda fora da carteira e a cédula suja muito. Então nós estamos pensando, o Banco Central pensa em colocar alguma, algum, talvez um verniz, algum produto que faça essas células ficarem mais duráveis, que vão circular mais. Bom, o senhor falou então em durabilidade, então essas novas cédulas, elas são mais resistentes que as atuais? Elas são mais resistentes, ela é feita de papel fiduciário igual as outras na outra família, o que difere elas são os itens de segurança e a qualidade da impressão, né? E a qualidade de impressão, graças à melhoria do parque lá de máquinas, da Casa da Moeda, permitiu que se fizesse uma cédula mais elaborada, que auxilia muito na detecção de se a cédula é verdadeira ou falsa. Uma característica que a gente precisa acostumar a ter, um costume, é examinar, porque o brasileiro examine sua cédula para saber se ela é verdadeira ou falsa. Porque os falsificadores se aproveitam justamente do desconhecimento da população para fazer a falsificação e dar o golpe. Bom, essas novas cédulas de 2 e de 5 reais, elas também vão vir em tamanhos diferentes? Também vão vir em tamanhos diferentes, um pouco menor que a de 10 ainda, pouca coisa. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho na questão da falsificação. É um problema de que tamanho para o Banco Central? Chega, por exemplo, a ser uma ameaça para a economia? Traz algum risco para a nossa economia? Não, não, de maneira alguma. O número de falsificação é mínimo, é ínfimo. Assim, em relação ao meio circulante, a quantidade de células que nós temos em circulação, o número é insignificante. Não há risco algum de estar havendo algum tipo de derrame de células falsas, o que a gente tem que se preocupar a tal ponto de se recusar uma determinada célula. Ainda dessa forma, vocês estão trabalhando na prevenção, né? Criando mecanismos para dar mais segurança. Exatamente. E já estava, depois, desde 94, já estava na hora de se mudar, de se modernizar a célula. Como é recomendado mundialmente, todos os países procuram, depois de 10, 15 anos, mudar as suas células, justamente com o incremento de nova tecnologia e justamente também para evitar a falsificação, para melhorar as características para evitar a falsificação. A mudança de cédula significa também estabilidade do real? Ela tem muito valor. Ela é muito procurada e muita gente faz reserva. Tem países, inclusive, que se fazem reservas em real. Então, logicamente, a estabilidade do real, o valor do real é importante nesse processo de lançamento dessas cédulas. Agora, curiosidade. O que acontece quando o Banco Central descobre um lote de cédulas falsas? Qual é o procedimento? O que vocês fazem? Bom, a gente trabalha com a Polícia Federal. Quem faz mesmo é a Polícia Federal, que faz a repressão, faz a pesquisa, a Polícia Federal se utiliza de dados que o Banco Central fornece em relação às falsificações, características. O banco de dados do Banco Central é compartilhado com a Polícia Federal e, por meio disso, eles fazem atuação policial em cima do falsificador. E esse material é destruído? Ele é arquivado? O que vocês fazem com essas cédulas falsas? As cédulas falsas, elas, depois de dois anos, são destruídas. Todas elas são catalogadas, filmadas e tem lá um relatório das características delas, de cada uma delas. Bom, e agora vamos falar do cidadão. O cidadão que recebe uma nota falsa, o que ele deve fazer? Como é que ele deve proceder? Se ele perceber, antes de receber, que uma célula é suspeita ou que não tem as características do real, isso eu digo não só com uma característica. A gente recomenda que se examine pelo menos três características da célula de real. O Banco Central não recomenda o uso de qualquer máquina ou caneta que se tem no mercado, que às vezes se vendem no mercado, com a promessa de detectar a célula falsa. Normalmente, esses materiais, esses equipamentos, checam apenas um dos itens, uma das características da célula. Então não dá para confiar? De modo algum. A gente recomenda que pelo menos três itens, são nove, dez itens de segurança, que é fácil de detectar pelo tato, que eu falei pela... Então só podia, para a gente relembrar, né? Só podia lembrar esses três itens que o cidadão tem que ficar atento na hora que ele recebe uma nota, sem desconfiar. Principalmente, com essas três características que eu vou falar, certamente o cidadão não vai correr o risco de ficar com o mico na mão. Então a primeira coisa é justamente a marca d'água, tá certo? Nós temos aqui a marca d'água, que é o animal motivo da célula, e a denominação, aqui no caso, de dez reais. Contra a luz, sempre para examinar uma célula verdadeira ou falsa, nós devemos estar em um ambiente com bastante luz. Então a primeira é justamente a gente ver a marca d'água. Também para a gente que às vezes recebe uma grande quantidade de dinheiro, uma outra característica facilmente, só de se pegar a seda, é o relevo, onde está a República Federativa do Brasil, aqui nas extremidades. A gente vê justamente que é um papel diferente e que apresenta relevo. 90% das falsificações aqui no Brasil são com papel comum, com papel que a gente usa em tirar uma cópia. Então fica fácil de desconfiar, né? Nós examinamos, fica fácil. Ou então os ladrões, os falsificadores, são cada vez mais ousados. Como é que é a ação dos bandidos aqui? Não, ousados eles estão e se aproveitam do desconhecimento das pessoas em relação às características da célula. Sempre vai haver falsificação de tudo, não só do dinheiro. Qualquer coisa que a gente tenha ou que é lançado no mercado, é calça, é qualquer produto, está sujeito à falsificação e o falsificador procura ofereir lucro com essa falsificação, com baixo custo e conseguindo passar isso à frente. Com dinheiro não seria diferente, ainda mais sendo dinheiro. As pessoas, existem falsificações, a maioria que nós temos contato são falsificações grosseiras, facilmente detectáveis a esse, um breve exame dessa célula. É possível sacar dinheiro falsificado de um caixa eletrônico? Olha, é possível, poderia até ser, mas eu considero um absurdo. Não é para acontecer hipótese alguma. A recomendação do Banco Central é que todos os bancos abasteçam os caixas eletrônicos com dinheiro já selecionado pelo Banco Central ou com dinheiro novo. Então, não corre o risco. A gente procura falar com a rede bancária para nunca pegar um determinado depósito sem um exame mais acurado, abastecer caixas eletrônicos com depósitos recebidos, às vezes até no mesmo dia. Então, a recomendação do Banco Central é que todas as ATM e as caixas eletrônicas estejam com células novas, preferencialmente, ou que tenham sido examinadas pelo Banco Central ou pelo Banco do Brasil, que tem um contrato com a gente que faz esse serviço também. Bom, repassar a nota falsa é crime, não é isso? Então, o cidadão que tem uma nota falsa na mão tem que procurar a polícia? Exatamente. A pessoa que tiver com uma seda falsa na mão deve fazer imediatamente uma ocorrência policial. Lembrando que a falsificação dá de 3 a 12 anos de cadeia. Você passar uma seda falsa intencionalmente são 6 meses a 3 anos. Então, de qualquer forma, se a pessoa perceber que está com uma seda falsa, não tente se livrar do prejuízo, não. O mais seguro é justamente procurar uma delegacia e registrar sua queixa e vão ser fornecidos os dados aonde ele pegou essa seda, etc. Então, ele pode ser reembolsado? Se for comprovado realmente que ele não tem culpa, que ele caiu numa armadilha, ele pode ser reembolsado? A seda falsa não é reembolsada. Então, ele fica no prejuízo, então? Fica no prejuízo. Nós recomendamos que o cidadão examine as seda falsas justamente para a gente... E um dos motivos, inclusive, de melhorar os itens de segurança é justamente que, apesar do número ser baixo em relação ao que está circulando, é muito significativo para alguém que ganha o salário mínimo. Se pegar uma seda de 20, uma de 10, uma de 20, uma de 100, uma de 50, é um valor significativo no salário e no seu orçamento doméstico. Então, essa preocupação o Banco Central tem em termos absolutos. As falsificações são baixas. Mas a gente sabe que, individualmente, alguém que está com uma seda falsa, que recebeu e não percebeu, e que vai ficar com esse prejuízo, que é uma coisa complicada, que vai afetar o orçamento dele. Então, tem que ficar atento e não receber nesse caso, né? Não atento. Se tiver qualquer suspeita, recusar... Chamar a polícia. De qualquer maneira, e chamar a polícia. Se alguém tentar passar uma seda, e mesmo que tiver suspeita, às vezes é uma seda já velha, gasta, que a pessoa pode ser até verdadeira, mas se a pessoa não está tendo... Está tendo alguma suspeita de que ela seja falsificada? Então, se ela tiver alguma dúvida, é melhor não receber. A gente recomenda, inclusive, que os comerciantes que tiverem seda velhas, gasta, desgaçadas, que façam um depósito no banco, que os bancos, as instituições financeiras vão recolher essas seda ao Banco Central e nós vamos, depois de um exame e máquinas processadoras, nós vamos destruí-las e vamos retirá-las da circulação. Bom, fica caro para o Banco Central a troca dessas notas? Fica caro essas seda novas pela nova família, é cerca de, há uma média de 17% do valor acima do valor da primeira família. Isso justifica-se justamente pelos novos itens incluídos na seda, maior segurança, maior acessibilidade às seda, e o melhor material do que ela fez, a tinta, etc. Então, é uma troca considerada necessária pelo Banco Central? Mais do que necessária. Lembrando, assim, a todo mundo que dinheiro é nosso, é o nosso dinheiro que está sendo gasto para ser fabricado essas seda. A gente deve procurar cuidar do dinheiro, preservá-lo, que está saindo dos nossos impostos mesmo. A gente, meu, seu, é nosso dinheiro que está sendo gasto para a fabricação dessas seda. Tá certo, então, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até logo. Outras informações na página do Banco Central. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.